Da modalidade 42KM, diretamente da Baixada Santista, Patrick Rodrigues! Fábio Gil, segundo lugar! Boa! Monstro! Mais uma vez aí, subindo no palco, que houve um empate no primeiro lugar dos 42KM. Então, esse ano, tanto o Bruno Barros e o Vitor são os campeões aí da Maratona 42KM. Parabéns aí, e pelo entendimento da compreensão do fato ocorrido. Boa! Para ambos aí, Bruno e Vitor. Boa! Chega pra nós, ela é... Tem quantidade de brindes que as empresas direcionam pra gente. E a gente não tem como... Falta... A gente... Obrigado.